Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, seja bem-vindo aqui no canal, já quero convidar você a clicar no botão logo abaixo em se inscrever, se inscreva aí se você gosta, marketing digital, renda extra, automações, se você gosta desse tipo de assunto, então não perde tempo, vai lá, se inscreve no canal, hein? Olha só, hoje eu vou falar para você sobre os vídeos, sobre os vídeos não, sobre as tags nos contatos do WhatsApp, tá? E aí vou aproveitar, claro, já mostrar uma ferramenta para você que permite que você tenha várias contas de WhatsApp dentro dela e aí sim você consegue depois taguear, colocar uma tag em cada contato, ou seja, criar aí uma organização melhor aí para a sua empresa, você que tem aí vários, você quer adicionar vários contatos, como o teu contato pessoal, contato da empresa, contato de um setor, contato de outro, tudo isso você consegue colocar dentro dessa ferramenta para melhorar o atendimento e também a opção de taguear, você vai tagueando seus contatos para saber quem é o cliente que já pagou, cliente novo, cliente que chegou recentemente, cliente que ficou devendo, cliente que falta preencher o cadastro, por exemplo, né? Essas coisas assim. Então vou mostrar para você agora um pouco quem é essa ferramenta, qual é essa ferramenta e também como faz para você colocar as tags nela, tag nela não, né? Tags nos contatos, tá? Do WhatsApp. E se você tiver interesse, claro, na ferramenta, eu já vou te avisar agora que na descrição do vídeo vai estar o link da ferramenta, tá? Vou estar deixando o link da ferramenta se você quiser, claro, utilizar, se você ver aqui no vídeo, gostou, quer ter para ti também aí a ferramenta, então vai estar ali embaixo a ferramenta, tá? Ok? O link da ferramenta no caso. Então vamos lá para a tela já agora, já que você já se inscreveu no canal, deixou seu like, nós temos uma meta de chegar aos 20 mil, então ajuda, clica aí, se inscreve no canal. Vamos lá para a tela. Muito bem, pessoal, olha só, estamos aqui na ferramenta, tá? Aqui nessa ferramenta aqui, ela permite, olha aqui, temos uma conta aqui, duas contas, três e uma conta teste, eu poderia adicionar várias outras contas, só clicar aqui em adicionar nova conta, olha só, ele já iria permitir, eu coloco o nome da conta, clico em adicionar, vai aparecer, iria aparecer ali o deitor carry code para mim poder adicionar uma nova conta aqui, tá? Então posso adicionar várias contas aqui, tá? Várias abas, tem a opção aqui também para gerenciar as contas, o aquecedor de conta do WhatsApp, então você pode aquecer também, né? Suas contas aqui dentro, para que isso, para evitar banimentos, né? Então você também pode exportar a lista de bate-papo, então se você quer exportar a lista de pessoas que estão conversando, exportar contatos, todos os contatos da tua agenda, do teu celular, do teu WhatsApp, você pode exportar, você pode enviar uma mensagem direta também, né? Você pode ir clicando aqui, olha, coloca só o número aqui e a mensagem, envia a mensagem direta, não precisa nem adicionar, né? Até a tua lista de contatos, não pode ser adicionado no WhatsApp, nada, e aqui as configurações da ferramenta, a ferramenta é bem simples, mas muito útil para quem gosta de trabalhar com várias abas aqui, em vez de usar o WhatsApp Web no teu navegador, que usa o armazenamento da tua máquina, você usa essa ferramenta aqui que permite você adicionar várias contas aqui, então, por exemplo, eu tenho minha conta pessoal aqui, tenho o do suporte, tenho da agência, tenho aqui também outro de teste, posso adicionar várias contas aqui, então vocês também podem fazer isso com a sua loja, com o que você trabalha, tá? Ela permite isso para você. Então, olha só, agora, vamos lá, ó, aqui apareceu já as opções de etiqueta, tá? Como vocês podem ver, por quê? Porque eu já criei algumas etiquetas no celular, lá no WhatsApp você tem a opção de colocar, de criar etiquetas, né? Os tagueamentos, então você vem aqui, ó, por exemplo, que eu criei aqui, ó, ó, se eu clicar aqui em etiquetas, ó, novo cliente, o WA Hammer, tá? Então, o que acontece? Eu posso estar colocando agora aqui, é, suponhamos aqui, por exemplo, aqui o meu cliente aqui, né, a Julie, nossa cliente, posso clicar em cima dela aqui e eu quero taguear. Então, o que acontece? Eu clico aqui do ladinho, ó, e coloco aqui, ó, etiquetar conversa, coloco etiquetar conversa e olha aqui, ó, aparece aqui em cima a opção de adicionar uma etiqueta, tá? Então, por que isso, adicionar uma etiqueta? Para mim, me organizar, para mim, quando a próxima vez que eu conversar com a Julie, eu entender qual que é, que cliente que é esse meu aqui, é, em que tempo estamos na negociação, em que momento estamos, então, olha isso, ó, eu posso estar colocando aqui, ó, várias etiquetas, ó, novo cliente, novo pedido, pagamento pendente, pago, pedido finalizado, esses aqui são padrão, tá? Esses aqui, vem tudo nas tags, são padronizados já, né, no WhatsApp, já vem como padrão, tá? Olha aqui, importante, acompanhar, cadastro, clientes, WhatsApp marketing que a gente tem, cliente, esses são as tags que eu criei, tá? De cliente, 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 cliente pack, cliente, mentoria, aluno do curso, cliente de WA Hammer. Então, por exemplo, aqui, eu posso estar colocando que ele é um só, um cliente, né, um novo cliente aqui, ou finalizar o pedido, se, por exemplo, eu adicionar aqui, vou dar um exemplo aqui, colocar um aqui, novo pedido, salvar, beleza, você pode ver, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui o tagueamento, ó, tá? Tá aqui, na conversa, se eu clicar agora aqui no nome dela, quando ela, essa pessoa me chamar, já tá aqui, ó, tá? Eu posso ver que já tem aqui uma tag amarelinha aqui, e se eu clico aqui no contato, ó, apareceu aqui a tag, novo pedido, tá? Ela é um cliente que fez um novo pedido, tá? Então, tá aqui um cliente que fez um novo pedido, tá? Então, bem interessante isso, tá? Então, você pode estar tagueando aqui, né, os contatos como você desejar. Ah, não quero mais, não quero taguear, tá? Então, vem aqui, enfim, etiqueta, novamente, tu quer tirar as etiquetas aqui, ó, só desmarcar e clicar em salvar, pronto, já saiu a etiqueta, tá? Suponhamos aqui, estou no meu contato agora aqui, eu quero taguear ele, tá? Quero taguear ele aqui, então, olha só, quero, venho, clico aqui, e venho aqui em etiqueta de conversa e coloco aqui o que eu, como eu quiser, tá? O cadastro que eu quiser. Você pode criar as tags, tá? Daí tu cria no celular, e depois elas vão aparecer aqui, as etiquetas que você criou, tá? Então, é bem bacana essa opção pra você saber em que momento tá a conversação aí dos seus clientes, tá? Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado da ideia aí de como taguear, como criar uma etiqueta ou colocar as tags nos contatos pra você saber em que momento tá essa conversa com esse cliente, né, se é um novo cliente, se é um cliente que ficou de pagar, um cliente que tem um novo pedido, é cliente de um determinado produto, é cliente de produto X, Y, tá? Então, você coloca as tags nele lá pra se organizar melhor. Lembrando que as tags você cria no WhatsApp, o próprio WhatsApp já tem essa função de etiquetas, tá? E você consegue fazer isso nessa ferramenta tranquilamente. A ferramenta, ela permite que você adicione várias contas dentro dela, entre as outras opções, funções que eu mostrei ali, tá? Então, o intuito do vídeo era mostrar como criar as tags, etiquetas, pra você se organizar melhor aí com seus contatos do WhatsApp, tá? E se você, claro, gostou da ferramenta, tem interesse nela, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um link pra que você faça a sua aquisição aí da ferramenta, tá ok? Claro que dúvidas, depois que você faz a sua aquisição, o pessoal do suporte vai entrar em contato pra fazer a ativação da sua ferramenta e você pode estar sanando e tirando todas as suas dúvidas que assim desejar, tá ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, um forte abraço, até o próximo vídeo grande, falou, até, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí